Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula. Hoje com uma dica legal para os professores de laboratório de informática que trabalham com ensino fundamental e ensino médio. Fazia um tempo já que eu estava buscando por sites, buscando pela internet, alguma ferramenta para produzir tirinhas ou história em quadrinhos. E eu encontrei vários sites, vários endereços com vários sites diferentes que disponibilizam a produção de uma tirinha, de uma história em quadrinhos online. Só que eu tenho que partir do princípio das limitações do laboratório de informática. Quem trabalha no laboratório sabe que primeiro a gente tem a dificuldade da maioria dos laboratórios serem computadores de pouco rendimento, computadores fracos. no meu caso aqui eu uso o pregão 2883, que é aquele pregão multiterminal, que é uma CPU para duas telas. Então eu tenho uma questão bem limitada, não podia rodar programas pesados. Outra questão que eu levantei foi a questão... Ótimo, vou encontrar uma ferramenta online para trabalhar. Só que as ferramentas online sempre tem aquela questão, aquele problema que tem que fazer o login. Tem que logar no site para produzir. E a questão de logar no site já gera alguns problemas. Eu já uma vez tentei trabalhar, por exemplo, com blogger. Se eu for criar um login e for distribuir para os meus alunos o mesmo login e todos eles em telas diferentes logarem ao mesmo tempo, provavelmente isso aí vai gerar um problema, uma falha lá e vai começar a apresentar problemas na produção do trabalho. Então eu busquei ferramentas que não fossem obrigatório fazer o login. Está logado no site. O site então que eu encontrei foi esse aqui. Não sei pronunciar direito, mas vai estar na descrição do vídeo. É só clicar em cima que você vai abrir o site. Ele é um site bem interessante. Então ele já descartou a questão do login. Eu posso criar uma tirinha sem estar logado no site. Outra questão interessante é que no laboratório rodou tranquilo com todas as máquinas. então eu tenho 16 telas aqui. As 16 telas abriu tranquilo, não travou. Eu tenho o Linux Educacional 4. Então ele funcionou perfeitamente, não teve nenhum problema. Outra questão que eu quero também salientar logo no início, que no final ele me deu a opção de eu imprimir o trabalho. Nesse primeiro, nesse caso então eu acabei imprimindo o trabalho para eles levarem junto com eles. E também me dá a opção de enviar o trabalho por e-mail, que é uma opção bem interessante. Ele acaba, no final tem um espaço ali para preencher o nome do autor e enviar por e-mail. Preenche o e-mail ali e eles mandam. Eu acabei botando o meu e-mail no quadro, e todo mundo me enviou o trabalho. E esse trabalho eu recebi e depois eu consegui, eu podia imprimir no meu computador ou inclusive eu podia, eu na minha situação, eu salvei em PDF ele. Em vez de mandar imprimir, eu consegui salvar ele com o formato PDF. Eu vou mostrar, ele é bem interessante, ele é simples e fácil de entender, tá? Basicamente ele vai trabalhar com essa área aqui, essa parte laranja, né? Aqui no canto direito embaixo eu tenho, aqui eu tenho os painéis, então eu posso trabalhar com dois, dois quadradinhos, três quadradinhos e quatro quadradinhos, né? No exemplo aqui eu vou usar dois. Aí em cima eu posso então escolher a cor do fundo, né? E vejam que aí eu tenho que clicar em cima do quadradinho, né? Eu vou no caso aqui, eu vou botar branco, vou deixar os dois quadrinhos brancos, né? Na parte aqui de cima eu tenho os objetos, tá? Clicando aqui ele introduz aqui mais objetos e se eu usar essas barrinhas aqui na lateral eu posso selecionar vários objetos que o site me oferece. Alguns fundos, por exemplo esse aqui, ó. Vou clicar aqui. Eu criei um fundo do meu cenário, né? Bem interessante. Uma praia, por exemplo, né? Então eu posso selecionar não só os fundos, eu tenho objetos aqui, um ursinho, por exemplo. Daí eu lancei o ursinho dentro da tirinha ali na parte de cima. Aqui no centro tem os personagens. Não tem muita... tem muitos personagens, tá? São vários personagens. Só que eu acredito, assim, que não tenha muitos... Muitas figuras de cada um. Que nem no caso esse aqui. É uma, duas, três, quatro, cinco. No caso quatro, né? Já contei assim. Então tem quatro... Quatro desenhos de cada personagem. Eu achei pouco, né? Eu acho que podia ter um pouquinho mais, né? No mínimo o dobro pra cada personagem, né? Mas já dá pra criar um trabalho bem legal, né? Uma tirinha bem legal. E tem vários personagens diferentes, assim, que os alunos podem escolher, né? Na parte de baixo aqui... Então eu vou colocar esse personagem aqui. Tá? E é tudo na base do clica e arrasta, né? Eu joguei ele dentro da minha área aqui. Arrasta ele aqui pro canto. Na parte de baixo eu tenho os painéis, o balão, né? O balão de diálogo, o balão de pensamento. E aqui eu tenho aqueles quadrinhos, né? Aquela... Quem lê histórias em quadrinhos já viu aquela parte do... No dia seguinte, né? Ou a história continua, né? Um quadrinho. O fim, por exemplo, né? Tá? Eu vou botar um balão de texto. O balão de texto é legal. Uma coisa que eu não achei muito prático, né? Ele fornece dois tipos, né? Direita e esquerda, né? Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. E o tamanho do balão. Esse aqui é o maior. E esse aqui é o menor. Então na hora que tu for de... Eu vou escolher o maior, tá? Eu vou clicar em cima e ele coloca lá em cima. Ele... Aqui ficou devendo uma questão do texto, né? Porque esse aqui é o maior e ele vai me limitar uma quantidade de texto, né? Eu vou botar aqui a letra P pra vocês terem uma ideia, né? Tá? Ó, esse aqui é o limite de texto no balão, tá? A partir daí o texto vai entrando... vai caindo fora do balão. Tá? Então ele ficou meio confuso aqui. Melhor seria se eu pudesse... Melhor seria se eu pudesse aumentar o balão de tamanho. E proporcionalmente aumentar o espaço pra digitar, né? Mas aqui... Aqui então se eu pegar, por exemplo, um balão menor... Eu vou pegar esse balãozinho pequeno e vou colocar aqui só de modelo, né? Ele limita o tamanho do... O tamanho do balão limita o tamanho do texto, né? Que pode confundir um pouco até pegar a manha pra trabalhar, né? No lado direito... No lado esquerdo, né? A gente tem essas barrinhas aqui bem interessantes, né? Primeiro... A ferramenta de mover... Daí eu posso mover os objetos... Na minha área de trabalho, né? Vou mover o balão, né? Vou mover o personagem, né? Eu posso, por exemplo... Fazer aqui que só apareça o... O... Professor, no caso, né? Então eu posso mover os objetos na tela. Posso criar várias perspectivas, né? Aqui eu tenho a questão da escala, né? Que é aquela questão que eu acabei de falar, né? Só que a escala não muda a quantidade de letras que entram no balão, né? Então ele muda o tamanho da fonte, mas não muda a quantidade... De texto que eu posso colocar dentro do balão. Mas mesmo assim, é interessante que eu posso diminuir a escala, né? E posso, por exemplo, aumentar a escala do professor, né? O senhorzinho aqui, né? Aumentei a escala dele, né? Aqui eu troco de lado. Vocês podem ver que o personagem vai mudar de lado. No caso aqui ele não... Aliás, essa ferramenta aqui não é de mudar de lado. É só ferramenta pra trazer o objeto pra frente. Tá? Ó... Trouxe o cenário pra frente. Tá? Acabei fazendo besteira, porque eu larguei e deixei o pessoal lá atrás, né? Tem mais um cenário na frente, né? Mas aqui embaixo tem a opção delete. Então se eu quero deletar algum objeto, eu marco delete. Clicando esquerdo. E eu clico em cima e eu posso deletar o personagem. Ou a figura, no caso. Clico no delete. Deleta a figura. E aqui eu posso, então, trocar o personagem de lado. Ó... Direita a esquerda, direita a esquerda, né? Então... Bem interessante e simples, né? E pode criar um trabalho ali, um diálogo, alguma história em quadrinhos, né? Outra parte que eu achei, assim, um pouco limitado foi a questão só das... É que eu acho que ele aborda o aspecto das tirinhas, né? Então ele só deixou a opção de criar no máximo quatro quadradinhos, né? Acho que essa parte aqui podia ter sido um pouquinho melhor, né? Criar histórias mais longas, né? Eu entrei em outros sites aí na internet que tinha a opção de aumentar a quantidade de quadrinhos, né? Só que... Eu podia aumentar a quantidade de quadrinhos, mas eu teria que fazer o login, né? Que atrapalha muito. Um outro site que eu entrei ali, se não me engano, é da Marvel. Que dá a opção de tu criar uma história em quadrinhos. Bem interessante, tu pode criar um livro. Só que... Naquela questão ali, ele se prende muito na temática da Marvel, né? Os personagens, os super-heróis, né? Então, às vezes, não é uma questão livre. Aqui tu tem uma criação livre, né? Eu posso criar várias historinhas a partir das figuras, né? Na parte de cima aqui é importante, né? Botar o título, né? Título do trabalho e o nome do autor, né? É importante colocar, né? Feito então a historinha. Criei minha historinha com dois quadrinhos. Eu clico aqui em Next. E... E aí vem a parte interessante. Tu pode usar, no caso aqui, o terceiro, né? Que eu tinha comentado. Aqui tu coloca o nome. Na primeira opção, meu nome. Na segunda opção, o e-mail. Na terceira opção, tu pode mandar mais... Criar mais dois e-mails. Um e-mail pra tu enviar. No caso, dois e-mails pra tu enviar, né? Então, o nome da pessoa, o e-mail do criador. E dois e-mails pra que eles enviem o trabalho, né? No caso, se o aluno não tivesse e-mail próprio, ele podia digitar o mesmo e-mail. Então, ele digitava o meu e-mail aqui em cima e o meu e-mail aqui na parte de baixo. E aí ele clicava em enviar. Instantâneo, né? Tu clica ali. Eu recebi na minha caixa de correios no meu e-mail. E eu posso também clicar na opção imprimir. Que ele vai abrir essa caixinha de imprimir. No caso, aqui eu tô usando o Windows, né? Não tô no Linux. Mas ele me abre aqui a opção de imprimir. E aqui, então, vocês podem ver que eu, na parte onde diz imprimir, eu salvei como PDF. E aí eu acabei salvando o trabalho no formato PDF. Tá? Bem interessante. Simples. Quem tem a impressora, aquela da Samsung, ligado no laboratório de informática, ela funcionou direto, imprimiu direto, certinho, bem configurado. Não teve nenhum problema nesse quesito. Assim, bem prático, simples, né? E funcional, tá? Pode criar, sim, um login, né? E a partir dali, então, tu vai ter os teus trabalhos dentro do site divulgado, né? Tá certo, pessoal. Então, obrigado por assistir o vídeo. Essa foi minha dica de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.